A Maldição de Sarnath Em um tempo longínquo, quando a terra era mais jovem, existia uma cidade chamada Sarnath, situada à beira do lago Nkai. Era uma cidade esplêndida, construída por homens que fugiram de uma terra distante chamada Tarien e que encontraram um novo lar nas florestas de Mnar. A cidade, com seus palácios de mármore branco e templos de ouro, tornara-se conhecida por sua beleza e riqueza. Os habitantes de Sarnath eram homens de grande ambição e ousadia. Ergam palácios magníficos e construíram grandes templos em homenagem a Bokrug, o deus do lago, uma divindade serpentina que habitava as águas escuras do Nkai. Celebravam festas em sua honra, buscando proteção e bênçãos. No entanto, Sarnath não era a única cidade na região. Os elfos de Ib, seres estranhos e bizarros, habitavam as terras vizinhas. Eles eram criaturas de pele verde acinzentada e olhos grandes e negros, que viviam em harmonia com a natureza e adoravam a deidade Bokrug de uma forma mais pura. A relação entre os humanos e os elfos era tensa, pois os sarnathenses viam os elfos como inferiores. Com o passar dos anos, a arrogância dos sarnathenses cresceu. Começaram a desprezar os elfos, considerando-os meras sombras de sua própria grandeza. Certa noite, sob a liderança de um governante ambicioso, decidiram destruir a cidade de Ib. Em um ato de violência, marcharam contra os elfos, massacrando-os e queimando suas casas. O som dos gritos ecoou pela floresta, enquanto as chamas devoravam o que restava da cidade. Após a carnificina, os sarnathenses comemoraram sua vitória e ergueram uma estátua colossal de Bokrug em homenagem ao seu triunfo. No entanto, o destino da cidade estava selado. Os sarnathenses, em sua arrogância, ignoraram os avisos de que a deidade Bokrug não suportaria tal afronta. A partir desse dia, Sarnath começou a decair. A cidade, antes próspera, foi assombrada por fenômenos estranhos. Com o passar do tempo, os sarnathenses começaram a desaparecer um a um. Noites de pesadelos e visões aterrorizantes começaram a assolar a cidade. Os habitantes relataram ver sombras se movendo pelas ruas, ecos de risadas vindos do lago e sussurros aterradores que invadiam suas mentes. A cidade, uma vez gloriosa, tornou-se um lugar de desespero e tristeza. Finalmente, Sarnath caiu em ruínas. As casas, antes adornadas com mármore e ouro, tornaram-se escombros, e o lago Nkai, antes sagrado, tornou-se uma fonte de maldição. Os poucos que sobreviveram deixaram a cidade, e os últimos habitantes viram seus sonhos de grandeza se desvanecerem. Anos depois, viajantes curiosos chegaram a Sarnath, atraídos pelas lendas de sua antiga glória. No entanto, ao pisarem suas ruas desertas, eram assombrados por uma sensação de estranheza e medo. O lago Nkai, agora envolto em névoa, parecia olhar para eles com olhos malignos. Os viajantes nunca mais foram vistos, e Sarnath ficou esquecida, uma memória perdida em meio ao tempo. Assim, a maldição de Sarnath perdurou, um testemunho da fúria dos deuses e da inevitabilidade do destino. A cidade que uma vez foi grande agora era apenas um eco distante, um lembrete de que a ambição desmedida pode levar à ruína e à destruição.